Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento aqui os diretores presentes, diretor Sandoval, diretora Elisa, diretor Elvio, diretor Efraim deve se juntar a nós ao longo da reunião. Temos, portanto, no momento, coro de quatro diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar sobre a proteção de Deus. Vamos dar início aos nossos trabalhos na tarde de hoje. Declaro assim aberta a primeira reunião, a sessão da primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2022. Solicito ao secretário-geral que hoje nós temos dois processos na pauta, né? Então solicito ao secretário-geral que já iniciemos a ordem do dia e apregue o primeiro processo para julgamento. Boa tarde a todos. A pauta dessa primeira reunião pública extraordinária de diretoria foi divulgada no último dia 1º de fevereiro, contendo dois itens, sendo que a reunião será iniciada pelo item 2. Portanto, item 2, processo 48500-2010-2015-60, pedido de prorrogação da vigência do custo variável unitário, CVU, da usina termoelétrica UTE Nova Piratininga, aprovado de forma precária por meio de despacho número 3.993 de 2021. diretor-geral, 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 Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Muito obrigado, doutor Dana. Muito boa tarde a todos. A doutora Elisa, doutor Elvio, doutor Efraim, que se juntará a nós, doutor Elvio, e doutor Luiz Eduardo, e a todos que nos acompanham por ocasião da primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Doutor André, bem, em 14 de dezembro de 2021, a ANEL deliberou acerca do pedido de atualização do custo variável unitário, CVU, da UTE Nova Piratininga. Naquela ocasião, a deliberação da diretoria, consubstanciada por meio do despacho 3.993 de 2021, se deu no sentido de, primeiro, estabelecer de forma precária o custo variável unitário, CVU, da usina termoelétrica UTE Nova Piratininga, no valor de R$ 2.037,43 por megawatt-hora, este custo sem a inclusão dos custos fixos, e de R$ 2.196,59 por megawatt-hora, estes incluindo os custos fixos da usina. E, dois, determinar ao operador nacional do sistema elétrico a aplicação do referido CVU para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do sistema interligado nacional, compreendido entre o período de 15 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, para fins de contabilização da energia da geração verificada no referido período. Em 27 de janeiro de 2022, a Petrobras, por ser por meio da carta 96, encaminhou nota técnica versando sobre o preço do gás natural praticado nos contratos interruptíveis com as UTEs Merchan de terceiros e com as UTEs Merchans da Petrobras. Em 28 de janeiro de 2022, a Petrobras, por meio também de carta, esta número 100, solicitou de maneira provisória e excepcional que esta diretoria avaliasse a possibilidade de prorrogar, a partir de 1º de fevereiro de 2022, a vigência do CVU estabelecido a título precário no valor de R$ 2.037,43 por megawatt hora, constante do despacho 3993 de 2021, até que a ANEEL delibere acerca do mérito do pleito original de revisão do CVU da UTE Nova Piratininga. Senhores diretores, este é o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da agência. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora Elisa, secretário-geral. A Procuradoria vai deixar de se manifestar nesse caso específico por não haver uma questão jurídica controvertida. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Bem, senhores diretores, doutora Elisa, o presente processo trata da análise do pedido de prorrogação da vigência do custo variável unitário da usina termoelétrica UTE Nova Piratininga, que fora aprovado de forma precária por meio do despacho 3993 de 2021. A decisão que encaminha no sentido de prorrogar o custo variável unitário, CVU, estabelecido de forma precária da usina, em referência, no valor de R$ 2.037,43 por megawatt hora, neste caso, sem incluir os custos fixos, e de R$ 2.196,59, estes incluindo os custos fixos, por um período adicional de 45 dias, contados a partir de 1º de fevereiro de 2022. Conforme indicado no voto por mim proferido e aprovado por esta corte, em dezembro de 2021, o pedido de atualização do CVU da UTE Nova Piratininga não veio acompanhado de instrumento contratual relacionado à aquisição de combustível para a geração de energia daquela usina termoelétrica. Como esclarecimento, a Petrobras informou que se trata de uma relação de autoimportação de gás, dado que a UTE Nova Piratininga pertence à própria Petrobras, empresa, nesta relação comercial, que também fornece o gás natural. Diante do contexto da condição hídrica desfavorável, no segundo semestre de 2021, especialmente diante do modelo de despacho eletroenergético do sistema elétrico brasileiro, indiquei no voto de dezembro que a homologação dos CVUs somente seria possível após a apresentação de informações precisas sobre os custos para a geração de eletricidade. Diante da urgência do estabelecimento de um CVU mais próximo aos custos praticados pela geradora, propus o estabelecimento do CVU declarado por meio da Carta 278 de 2021 no valor de R$ 2.037,43 por megawatt-hora, de forma precária até que fosse apresentado, num prazo de 45 dias, contrato firmado entre as partes, comprovando o suprimento de gás, conforme a transcrição seguinte do voto aprovado por este colegiado. Abre aspas. Assim, manter o CVU desatualizado ele é indesejável, pois esses valores influenciam no despacho da usina. Com isso, caracterizaria-se a urgência de estabelecimento de um CVU mais próximo aos custos praticados pela geradora. Por outro lado, a condição de ausência da apresentação do contrato de compra e venda, de suprimento da UTE, impõe uma fragilidade ao processo de definição do CVU. Entendo que o momento atual requer compromisso das empresas geradoras e fornecedoras de combustível no apontamento dos custos para a geração de eletricidade e atenção dos órgãos reguladores com vistas a garantir a transparência e a racionalidade econômica do processo de definição dos custos de geração desses agentes. Nesse contexto de urgência, na atualização do CVU, combinado com a fragilidade na formalização de instrumentos de compra do combustível, não vejo outra saída, senão o estabelecimento de um CVU temporário declarado por meio da Carta 2037, de R$ 1,43. Bem, conforme apresentado no relatório deste voto, em substituição de um contrato entre supridora e suprida, a Petrobras encaminhou nota técnica por meio da qual visa embasar a utilização do preço praticado nos contratos interruptíveis de gás com as UTEs Merchants de terceiros e com as UTEs Merchants da própria Petrobras. Aqui, explicando melhor, o CVU desta usina estava com valores da ordem de R$ 600, o que estavam comprovadamente descolados do custo atual. Então, na situação que ela estava com esse CVU, ela seria chamada a gerar, no entanto, o custo seria, não seria o custo real da usina, razão pela qual houve a necessidade de apresentação de novos custos para o cálculo do CVU. No entanto, ao apresentar estes custos, a empresa não apresentou um contrato de fornecimento de gás, e a justificativa foi que, pelo fato da usina termoelétrica Nova Piratimiga ser da Petrobras, não precisaria, a juízo da empresa, a apresentação deste contrato. Na realidade, ele inexiste, como foi afirmado. E aí, no entanto, nós solicitamos que fosse aprovado, fosse apresentado, a empresa ainda não apresentou o contrato, no entanto, apresentou algumas semelhanças entre outras usinas congêneres para que, afim, fundamentar o valor do seu CVU que nós estamos aqui aprovando temporariamente. A análise dos documentos apresentados deverá ser realizada pelas superintendências, SRG e SFF, e também pela Procuradoria Federal. Por outro lado, o prazo de aplicação do CVU precário, estabelecido nos termos do despacho 3993 de 2021, encerrou-se em 31 de janeiro de 2022. E aqui, apenas para constar, senhores diretores, as comprovações apresentadas pela Petrobras, é um documento, consiste de um conjunto de documentos bastante extenso, e que não foi possível, dado o momento da apresentação, ou seja, foi apresentado próximo ao fim do mês de janeiro, o que não teria condições dessa relatoria analisar na sua completude, razão pela qual estou propondo a aprovação temporária do CVU e já remetendo toda a documentação para análise das unidades técnicas. Feito esses esclarecimentos, eu peço licença aqui para fazer a leitura do dispositivo do voto. Diante do acima exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.002010 de 2015, voto por prorrogar o custo variável unitário do CVU estabelecido de forma precária da usina termoelétrica UTE Nova Piratininga, no valor de R$ 2.037,43, quando não incluem-se os custos fixos, e de R$ 2.196,59, com a inclusão dos custos fixos, por um período adicional de 45 dias, contados a partir de 1º de fevereiro de 2022. E dois, determinais superintendências SRG, SFF e Procuradoria Federal, que se manifestem em um prazo de 20 dias, acerca da documentação apresentada pela Petrobras, em atendimento da determinação de apresentação do contrato de suprimento da UTE Nova Piratininga. Este é o voto. Em discussão? Bom, aqui a gente está falando em prorrogar por 45 dias o CVU da usina, uma vez em que foi feito um pleito, que ainda precisa ser analisado. Senhoras e diretoras, eu acredito que ainda precisa ser analisado pelas nossas áreas técnicas e a prorrogação é por 45 dias. É isso, diretor Sandoval. E aí, em 20 dias, as áreas técnicas, elas trarão aqui para a diretoria a sua análise, para que a gente delivere o CVU. Perfeito. O prazo de 45 dias é para que a diretoria tenha um tempo hábil de avaliar as... Não. As asas? Não, na realidade, o prazo de 45 dias que eu estou concedendo, na realidade, não é bem um prazo. Nós estou sugerindo que o atual CVU da usina fique vigente por 45 dias. E aí é o tempo que eu estou determinando que, em 20 dias, as áreas concluam as análises para que, na sequência, espero antes dos 45 dias, nós já aprovemos o CVU definitivo dessa usina. Perfeito. E aí, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Doutora Elisa, eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu por prorrogar o custo variável unitário estabelecido de forma precária da usina termoelétrica Nova Piratininga, no valor de R$ 2.037,43 por megawatt-hora, sem a inclusão dos custos fixos, e de R$ 2.196,59 por megawatt-hora, com a inclusão dos custos fixos, por um período adicional de 45 dias, contados a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. E determinar a SRG, a SFF e a Procuradoria que se manifestem num prazo de 20 dias acerca da documentação apresentada pela Petrobras, em atendimento à determinação de apresentação de contrato de suprimento da UTE Nova Piratininga. Próximo item. Item 1. Processo 48.500.00.63.12.2021.55. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para apuramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico, decorrência da situação de escassez hídrica, de que tratam a medida do provisório número 1.078.2021, e o decreto número 10.939.2022, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, e há um pedido de sustentação oral. Senhores diretores, muito boa tarde. Em meados de novembro de 2021, o Poder Executivo Federal começou a estudar a possibilidade de contratação de uma geração de créditos, de uma operação de créditos sindicalizada em favor das distribuidoras de energia elétrica, em razão dos descasamentos financeiros que essas empresas vinham suportando em função dos custos decorrentes das medidas de enfrentamento da crise hídrica, mas também dos efeitos associados às questões macroeconômicas, como a inflação, o câmbio e a alta do preço internacional dos combustíveis. E também da preocupação com a capacidade de pagamento do consumidor de energia elétrica no ano de 2022, período que sucede a dois anos de crises independentes e sucessivas à pandemia do coronavírus em 2020 e à crise hídrica em 2021. Como resultado dessas análises, foi editada a medida provisória 10.7.8. de 2021, que possibilitou a estruturação de operações financeiras utilizando a conta de desenvolvimento energético CDE como veículo para sua amortização. Em 15 de dezembro de 2021, o processo com vistas à implementação da medida provisória, segundo as competências da ANEL, foi distribuído por sorteio a este relator. Na sequência, em 13 de janeiro de 2022, o decreto 10.939 regulamentou a medida provisória no que diz respeito às medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros do setor elétrico decorrente da situação de escassez hídrica. Como fatos relevantes à presente instrução, cumpre também destacar que a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, criada por meio da medida provisória 10.5.5. de 2021, emitiu em 31 de agosto de 2021 as resoluções número 2 e número 3, instituído o Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica e determinando à ANEL a implementação do patamar específico de bandeira tarifária denominado bandeira escassez hídrica no valor de R$ 142. E também determinou em 9 de setembro do mesmo ano a realização do que chamamos de procedimento competitivo simplificado para a contratação da reserva de capacidade nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 4 da medida provisória 10.5.5, com vistas à otimização do uso dos recursos hidroenergéticos do sistema interligado nacional e para o enfrentamento da situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento energético do país. Diante desses elementos, o tema foi analisado na ANEL pela SGT, SRM, SRG, SFF e SRD, contando ainda com o apoio de outras unidades. Tal análise resultou na emissão da nota técnica número 82 de 2022, de fevereiro, por meio da qual as superintendências apresentaram proposta para estimar os limites máximos de operações financeiras relacionadas à conta de escassez hídrica, regulamentar o ressarcimento ao consumidor dos custos acessórios da conta de escassez hídrica pelas concessionárias e permissionar de serviço público. Senhores diretores, é o que nós temos a relatar. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Ricardo Brandão Silva, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD. O senhor tem 10 minutos. Bom, senhora diretora, senhores diretores, todos sabem, aqui vivenciamos uma crise hídrica, especialmente em 2021, bastante severa, a maior crise hídrica em 91 anos de série histórica. E por uma infeliz coincidência, essa crise hídrica também foi acompanhada por um momento de máximo aumento de preços de combustíveis no mercado internacional. Como houve uma necessidade de aumento expressivo da geração termoelétrica e também da importação, a conjugação desses fatores fez com que as despesas com compra de energia, com importação de energia e com encargo de serviço do sistema fossem bastante expressivas e despesas essa que não tinha a correspondente cobertura tarifária. A ABRAD, o segmento de distribuição, de forma bastante transparente, desde julho, vem trazendo ao Ministério de Minas e Energia e a ANEL a informação de que essa situação era bastante grave e já se sinalizava que naquele ritmo de despacho termoelétrico e de importação se chegaria a um descasamento financeiro em janeiro de 2022 superior a 20 bilhões de reais. ao mesmo tempo, medidas foram trazidas pelo poder concedente, foi editada a resolução da CREG com a bandeira escassez hídrica e também o programa de redução voluntária de consumo. Mais uma vez o segmento de distribuição compareceu e deu a sua parcela de contribuição nesse debate, fez uma campanha de consumo consciente de energia e também se envolveu na implantação do programa de bônus de redução voluntária de consumo. Os resultados dessa campanha de consumo consciente foram também bastante significativos, um índice de favorabilidade de 88%, ou seja, os consumidores acompanharam a campanha, perceberam as duas mensagens-chave de redução de consumo e também do pagamento do bônus pela redução do consumo. Isso fez com que 92% dos entrevistados, dos consumidores, tivessem adotado pelo menos uma ação de redução de consumo e 75% dos consumidores adotaram pelo menos quatro ações de redução de consumo. Então, de fato, a contribuição do segmento de distribuição nessa situação foi bastante expressiva. Acontece que mesmo com a redução de consumo proveniente do programa de bônus, que foi superior a 5 mil gigawatt hora e também da bandeira escassez hídrica, a situação de descasamento de caixa permaneceu, veio crescendo ao longo do segundo semestre e, de fato, tal como esperado, chegou em janeiro a um patamar superior a 20 bilhões de reais. Para a gente ter uma perspectiva desse valor, isso é maior do que o descasamento de caixa em 2014, quando foi editada a conta CR, e maior também do que em 2020, quando houve a conta COVID. Algumas, claro, são necessárias medidas, tratam-se de despesas que já foram encorridas pelas distribuidoras e despesas, essencialmente, como falei, de compra de energia, despacho termoelétrico fora da ordem de mérito e de ESS. São despesas de parcela A, são despesas que não integram, essencialmente, o negócio das distribuidoras. A distribuidora funciona como uma arrecadadora de recursos em relação a esses itens. Então, são despesas que têm que ser repassadas para as tarifas. A alternativa de um repasse imediato às tarifas, como uma revisão tarifária extraordinária, por exemplo, teria também um efeito duplamente pernicioso. Primeiro porque provocaria um aumento tarifário bastante expressivo, com efeitos não só para o consumidor de energia, mas também para a inflação e redução da atividade econômica, competitividade. Mas também, como se trata de um componente financeiro, ele entra num primeiro momento e tem um aumento expressivo de tarifa, mas num segundo momento, quando sai esse componente financeiro, tem uma redução muito forte também de tarifa. Então, é um elemento de volatilidade que, de fato, não seria a solução mais adequada do ponto de vista de política tarifária. E como política tarifária, o poder concedente se manifestou com a edição da medida provisória 1078 e o decreto 10939, indicando como a melhor solução para essa situação uma operação de crédito que suaviza essa curva para o consumidor, que faz bastante sentido. A BRAD traz aqui três preocupações em relação à regulação dessa conta escassez hídrica. A primeira é a urgência. 20 bilhões de reais de descasamento de caixa não pode ser uma situação normalizada. Trata-se, como já destaquei, do maior descasamento de caixa desde a série, considerando, a partir de 2013, que é quando a volatilidade da parcela A ficou mais acentuada. Então, temos essa preocupação de prazo, porque, como destacou a exposição de motivos da medida provisória, é uma situação que é insustentável para o caixa das distribuidoras e que, portanto, essa é uma medida que evita também, como destaca a exposição de motivos, que possa ter uma situação que agrave ou prejudique a continuidade do serviço público. O segundo ponto de preocupação é a questão do spread. A medida provisória, também acertadamente, indica que os custos dessa operação, eles têm que ser repassados para o encargo e podem, excepcionalmente, ser incluídos para as distribuidoras, se a captação for em valor superior aos custos verificados. Das despesas indicadas na medida provisória, como o de ferimento, importação em julho e agosto de 2021 e o pagamento do bônus, tratos de despesas já conhecidas. Então, não há como ter uma captação superior ao custo verificado. Em relação ao valor que tem alguma incerteza, que é o saldo da bandeira em abril, a gente entende que a melhor maneira de evitar essa situação de spread é fazer uma avaliação ao longo de toda a série da conta escassez hídrica, que vai até novembro de 2022. E essa indicação da medida provisória de que esses spread tem que ser incluídos no encargo, está alinhado também com a decisão traçada por essa agência na CP35, que também entendeu, nós estamos falando aqui de custos, despesas financeiras, de componentes financeiros, que só caberia o spread para a distribuidora se a captação fosse em valor superior à despesa, que, como destaquei aqui, não é o caso em relação à maioria das despesas da conta escassez hídrica. E, por fim, temos uma preocupação também com o documento de renúncias. achamos importante que esse documento de renúncia tenha alguma ressalva em relação às premissas das condições de contorno atual. Eu cito especificamente, por exemplo, a continuidade da cobrança da conta da bandeira escassez hídrica estabelecida por resolução da CREG. Então, senhora diretora e senhores diretores, essas são as reflexões que a Abrade traz nesse momento. Certo que essa agência saberá ouvir todas as partes e tomar a decisão que reflita o melhor para o interesse público. Muito obrigado. Agradeço a sustentação oral realizada pelo Ricardo Brandão, representante da Abrade. Procuradoria? Senhores diretores, senhora diretora Elisa, agradeço também a Ricardo Brandão pela sustentação oral em nome da Abrade. A procuradoria tem acompanhado os trabalhos preparatórios para a regulamentação da questão aqui, hora discutida, e a procuradoria, então, se manifesta pela abertura da consulta pública, de modo a que seja discutido o texto que está sendo apresentado. Agradeço a fala do nosso ilustre representante da Abrade, o doutor Brandão, regresso aqui da nossa casa, com o qual temos um respeito enorme pelas suas colocações. Agradeço também as ilustres palavras do nosso, também, doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, o qual também, desde já, agradeço todo o apoio que a Procuradoria Federal tem dado na instrução deste processo, que sabemos aí de todas as nuances que circundam a tomada de decisão do regulador no tocante a essas operações estruturadas, cuja doutor Elisa também já teve recentemente como relatora da conta Covid, que foi algo até bem mais expressivo do que hora nós estamos aqui a deliberar. Eu solicito, doutor Elisa, e ao nosso secretário-geral que coloque a apresentação, solicitei que seja feita uma apresentação dos nossos técnicos, porque realmente na apresentação poderá ser muito mais claro e muito mais elucidativo do que a leitura aqui do nosso voto. Então, peço aí ao doutor Ricardo Dana que coloque a apresentação. Boa tarde a todos. Me escutam? É André Walter, aqui da SGT. Vou iniciar a apresentação. Boa tarde a todos. Na escuta? Desculpa. Sim, André. Pode seguir. Perfeito. Vamos lá. Visto que o diretor já fez uma introdução sobre a política pública e na própria fala do doutor Ricardo Brandão também, a gente vai abordar aqui aspectos mais operacionais e diretos da implementação da ponte escassez hídrica. Próximo slide. Pronto. Então, o objeto desse processo é a conta de escassez hídrica que foi prevista no decreto 10.01939. O decreto indica aí como medida de enfrentamento dos impactos financeiros do setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica, a captação de recursos para fazer frente a uma série de despesas conjunturais. Então, tem a figura de um empréstimo algo semelhante ao que aconteceu na conta COVID. Então, cabe a ANEL aqui proceder à regulamentação de aspectos complementares da gestão dessa ponte escassez, inclusive quanto à repercussão tarifária. Em atribuições específicas quanto ao empréstimo, o Compete e a ANEL também definiram o limite total da captação de recursos, entre outros aspectos que também vão ser explorados por outros colegas da agência. Na sequência, eu vou apresentar alguns aspectos operacionais da ponte escassez, algo bem breve, e também indicando aí uma estimativa do teto de captação para ser debatido em consulta pública. Seguindo, os aspectos operacionais, lembrando novamente, algo muito semelhante ao da conta COVID. Teremos a CCE como contratante de um empréstimo junto aos bancos, a liberação dos recursos. Então, os bancos iriam para essa conta escassez, para a CDE, com gestão pela CCE, e que repassaria recursos para as distribuidoras, por sua vez, repercutiria nas tarifas. O contrato e as parcelas de repasse dependem de aprovação e homologação da ANEL. Essa é a proposta que está sendo submetida à consulta pública. O montante a ser contratado depende da solicitação dos distribuidores. Na mesma linha da conta COVID, tem um termo de adesão e teria uma limitação ao teto definido pela agência. Na sequência, o pagamento de empréstimos seria por cotas mensais. A sugestão colocada é que seja a partir do processo tarifário de 2023. Dessa forma, se constituiria até lá, a partir da inclusão nos processos tarifários, se constituiria uma reserva de garantia, mantida lá junto à CCE na conta escassez, e posterior amortização até a quitação. O prazo total da operação não é sugerido pela agência, vai depender da negociação da CCE junto aos bancos. O pagamento, esse pagamento de empréstimos propostos seria concomitante ao repasse tarifário. E do ponto de vista dos consumidores, então a gente teria, num primeiro momento, a inclusão dos recursos recebidos pela distribuidora nos processos tarifários de 2022, como um financeiro negativo, que propiciaria, então, um alívio tarifário neste ano, dado toda essa concentração de despesas que o decreto visa combater, essas despesas conjunturais. E, na sequência, a partir do processo tarifário de 2023, os consumidores começariam a ter, nas suas faturas, um encargo, o encargo CDE escassez hídrica, semelhante ao encargo CDE COVID, até a quitação das obrigações. Essa seria a operação. Quanto às despesas totais, os custos passivos de inclusão nessa operação financeira, o decreto foi bem taxativo, seriam incluídos para definição do teto o saldo da conta bandeiras em abril de 2022. Esse item será detalhado pela SRG, como foi feita essa previsão. Despesas com importação aprovadas para julho e agosto, que, em geral, não tiveram ainda repasse para as tarifas, então poderia ser objeto dessas operações financeiras. As despesas encorridas com o programa de redução voluntária do consumo de energia elétrica, que atuou entre setembro e dezembro, e que, neste momento, a gente tem uma previsão com base em informações da BRAD, estamos colhendo informações adicionais, ainda até amanhã, recebendo informações das distribuidoras para identificar o número, que, ao final da consulta pública, a gente teria um número mais firme desse teto para esse item. O programa de redução voluntária, a gente está falando só a parcela alocada aos consumidores, o custo alocado aos consumidores cativos. Lembrando que essa despesa recai sobre o encargo de serviço de sistema, portanto, vai uma parte para os cativos e livres, embora apenas os cativos tiveram o benefício desse programa de redução voluntária. Outro item que entraria, e também vai ter algum detalhamento adicional da SRM, quanto aos diferimentos tarifários aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação de recursos. Basicamente, tivemos alguns diferimentos tarifários durante o ano de 2021, e existe uma discussão prevista no decreto quanto à alocação do spread dessa rúbrica. Por fim, outro item previsto são os custos totais ou parciais relativos à receita fixa dos contratos firmados por meio do processo competitivo simplificado, o PCS, que contratou, teve um leilão de contratação, processo simplificado, de usinas, basicamente usinas térmicas por disponibilidade, feito em caráter emergencial para combater essa situação de escassez, e que os contratos teriam início de entrega a partir de maio, com vigência até o final do ano 2025. Mas está previsto aqui a consideração apenas de despesas receita fixa total do período de maio a dezembro de 2022. Todos esses foram estimados. A gente agrupou por tranches, e eu explico na sequência por quê, sendo a primeira com liberação, que seria à vista, que incluiria o saldo das contas bandeiras, aqui identificado como 1,5 bilhões ao final do mês de abril, a importação de julho e agosto de 2021 de 800 milhões, o bônus esperado aqui de redução voluntária associado aos consumidores educativos de 1,7 bilhões, e os diferimentos de 2021 de 1,6 bilhões. Totalizaria, então, um teto aqui de 5,6 bilhões para essa primeira tranche. A segunda tranche é o debate do PCS. Ele tem um custo anual, uma receita fixa anual, conforme a informação do leilão, de 11,7 bilhões, que considera, então, só a parcela destinada aos consumidores cativos, observando a proporção de maio a dezembro, um custo que seria de 5,2 bilhões. Mas esse item, ele cabe uma análise complementar, assim que está sinalizado na instrução, que a ANEL poderia avaliar a inclusão ou não dessa rubrica. Por enquanto, ela está tratada como uma segunda tranche, mas a gente entende que ela deve compor ao final dessa consulta pública, de certa forma, o teto total, o teto máximo da operação. Então, esses são os números que a gente teria para apresentar. Tem vários aspectos operacionais que eu não detalhei aqui, estão todos instruídos na nota técnica e na resolução, aspectos de spread, movimentação de recursos, e certamente outras áreas poderão agregar algumas informações adicionais, e certamente durante o período de consulta pública poderíamos aprimorar esses itens. Enfim, essa seria a contribuição da SGT, a gente iria até aqui, eu passaria agora a fala para a SRG, que trataria da previsão do salto das contas bandeiras. Obrigado, André. Me escutam? Bruno Lula, falando que é SRG. Boa tarde, diretora, boa tarde, diretores, último minuto da tarde. Vamos, então, detalhar como a SRG chegou a essa estimativa de 1,5 bilhão de reais. Próximo slide, por favor. A minha esquina não aparece ainda. Próximo slide. Agora sim. Então, nesta lâmina, a gente reúne o conjunto de premissas, o fator mais importante do tipo de cálculo, foram considerados nessa estimativa. Duas premissas do MS. A primeira, a política operativa que o operador vem utilizando, vem balizando o CMSE, ao longo de toda a crise, e em adesão ao que expôs o decreto, nesse caso, escolhendo um cenário hidrológico diverso. além disso, procurou-se uma similitude climática sazonal, do fenômeno na linha que a gente atravessa atualmente, e aí buscou-se no histórico essas duas características, e o MS, então, estipulou a precipitação do ano de 2018 como o melhor panorama para tanto. Essa precipitação é simulada nas condições de umidade hidrológica que a gente tem hoje nas principais vacias do sistema interligado. Além disso, veio também do MS a determinação dos máximos volumes de geração termeléfica alocáveis em outro sistema, uma premissa super importante, um teto máximo de geração considerando a questão de responsabilidade e também o cenário hidrológico. Bem, feito isso, a gente também colheu duas premissas do próprio comitê, que desde quando o MS processou a simulação, avançou o comitê, o CNCE avançou em algumas decisões e a gente incorporou elas aqui e elas configuraram mais camadas para os cálculos da ponta-bandeira. O primeiro deles foi a precipitação, o teto, o limite de geração com o MS no fim, independentemente do que o MS preconizou mês a mês, de 15 gigawatts médicos. E, além disso, já havia decisões pretéricos do CNCE marcando, determinando o despacho compulsório de algumas termenétricas. A gente cita o zinco de Cuiabá, Termo Norte 1 e 2 e o parque de zinas movidas a GNPL. Isso tudo foi considerado aqui para a decisão de compulsoriedade no despacho e para efeitos e, consequentemente, de custos. Além disso, o CNCE, em decisão de alguns dias atrás, em APTA definiu também o limite de CVU para a geração termelétrica em USPIN em R$ 1.000,00. E, também, nessa mesma decisão, constou a possibilidade de modular esses R$ 1.000,00 até o teto de R$ 1.500,00, a depender de condições justificativas pontuais que o operador viesse a apresentar. Então, diante dessa dupla possibilidade, a CRG entendeu por bem simular dois cenários independentes do que se tinha. Um com o teto de R$ 1.000,00 e outro com o teto de R$ 1.500,00, para ter, pelo menos, dois limites aderentes a essas duas colocações do comitê. Da CCE, a CCE também foi um órgão com o qual a CRG consultou e interagiu bastante para conseguir assegurar e estruturar essas simulações, vieram as informações do PLD, e uma estimativa do encargo do sistema. A Câmara hoje tem uma ferramenta de capacidade de estimar ICSS melhor do que a CRG pode fazê-la atualmente. Então, utilizamos essa expertise da CCE para agregar essa importante informação aqui, neste momento, a principal rubrica que vai compor o saldo da conta bandeira. e a ANEL nesse bojo ela também estabeleceu mais duas condições. A primeira dela foi incluir na simulação do ANE, nessa condição que não estava presente, incluir o índice de performance histórica da CERNELÉPICA. Com isso, a gente acredita que a gente tem uma aderência, a gente pode estimar melhor o que esperar das plantas nessas janelas de estimativa, particularmente entre os meses de janeiro e abril. E, além disso, aí isso é uma condição bem mais recente, a área técnica da agência também achou por bem simular os cenários em que não houvesse geração fora do órgão de médio, segurança energética, nos subsistemas norte e nordeste, pelo menos até o mês de abril, diante das condições consultorais que vem se identificando nessas duas regiões. E a gente vai detalhar mais à frente quais seriam elas. Próximo slide, por favor. Aqui, enumerando, são quatro cenários. No primeiro, com todas aquelas condições e apenas aquelas variáveis que diferem de um caso ou outro que vão estar mais destacadas aqui. Nesse caso, são aquelas condições apresentadas e o teto de CVU definido pela UCMCE em 1500 megabat-hora. À esquerda, temos o gráfico com a evolução do saldo estimativa do saldo da Canto Bandeira para tanto. A gente parte de uma condição hoje verificada de menos 12,4 bilhões negativa do saldo e uma estimativa de recuperação atingindo menos 2,6 bilhões em abril de 2022. Abril, que é o mês que está junto aqui, a meta aplicada pelo decreto. À direita, a gente tem uma tabela resumindo e os principais dados de entrada foram considerados nesse cálculo e os principais dados de saída também. Aí fica depois para a consulta dos interessados. Passaria para a próxima lâmina. Aqui, as mesmas condições já elencadas, agora com o teto de CVU em R$ 1,00. Esse é o mesmo processo, o mesmo que a gente imprimiu, como já disse, e nesse caso a gente também parte dos menos 2,4 e atingiria menos 2,2 bilhões em abril de 2022. Também fica para a consulta o detalhamento das variáveis mais importantes no cálculo. Cenário 3, aí é um cenário em que, além do teto de R$ 200,00, a gente colocou essa última condição bem mais recente de uma hipótese de uma geração de segurança energética zerada no subsistente do nosso nordeste, mantém-se apenas aquela por inflexibilidade de algumas plantas e aquela corretora chamada por ordem de médio de custo. Nesse caso, com essas condições, o saldo previsto caiu para menos de R$ 1,9 bilhão. E, por último, o quarto cenário é tudo isso com a diferença de que o teto de CVU seria de R$ 1.000,00 de megawatt-hora. E, nesse caso, então, o saldo caiu um pouco mais, atingindo, em abril de 2022, R$ 1,5 bilhão. de R$ 1,5 bilhão. Na próxima tabela, a gente tem um resumo aqui à esquerda do que foi estimulado. A gente destaca aqui o encargo. Essa informação, novamente, veio com uma contribuição da CCL, esse processo. Aqui a gente destaca que esses valores estão na dimensão de todo o mercado, inclui a CR e a CL, para que esse bandeira exija um tratamento que está sendo um fator de escala para melhor representar a dimensão das bandeiras. E, à direita, a gente tem um pouco daquelas condições que motivaram a confecção desse cenário mais recente com geração de segurança energética nula no Nordeste, pelo menos até abril de 2022. O último boletim de programação do operador aponta uma efetiva de energia natural fluente no subsistema Nordeste de 200%. E, para o mês de fevereiro inteiro, ainda, um panorama muito positivo com a, bem acima da média, atingindo 157% da média de longo termo. Mesma coisa, a gente verifica para o Norte. Então, isso, concatenado com o armazenamento, já estão, para essa época do ano, em níveis bastante precisos, atingindo marcas bastante precisas. O Nordeste, no início do mês, com 73%, perspectiva de quase 80% ao fim do mês e o Norte com 87% do armazenamento, com perspectiva de 90% ao fim do mês, isso marca uma abundância de oferta de geração hidráulica no subsistema, concatenado com a inflexibilidade da própria gente, como a gente já falou, dentro da ordem média, mas com que haja dificuldade de escoamento de gerações adicionais por segurança energética nesses dois subsistemas. Então, hoje, aos olhos de hoje, seria uma premissa plausível, é claro que pode o cenário de estrutura, como condicionado por várias variáveis operativas, pela própria demanda, o cenário hidrológico, as disponibilidades das plantas, tudo isso pode influenciar a conta que foi feita aqui, mas, aos olhos de hoje, reunindo as informações de que dispomos hoje, esse parece um cenário mais palatável, mais plausível para se indicar nesse horizonte até abril de 2022. E é com isso, então, que a gente fecha a apresentação, demarcando aqui o cenário 4, que seria aquele mais aderente à conjuntura operativa que hoje se identifica. Com isso, eu termino a minha fala e passo para o próximo colégio aqui. Eu não sei bem ao certo quem seria. Obrigado, diretora, obrigado, diretora. Boa tarde, me ouvem? Perfeito. Aqui é Maria Luíza da SFF, eu cumprimento toda a diretoria colegiada e os meus colegas da ANEL que participam dessa reunião pública. Considerando a participação da SFF nessa proposta de regulamentação, há alguns pontos que a gente gostaria de destacar. O primeiro deles está relacionado a aspectos contábeis que são afetos à criação e operacionalização da conta de escassez hídrica, tanto na CCE, que é a gestora responsável pela contratação e pelo repasse dos recursos, quanto nas distribuidoras de energia elétrica. Então, a nota técnica conjunta número 8 de 22, ela relaciona os principais registros e movimentações contábeis que devem ser observados. além disso, já é atribuição da SFF o acompanhamento dos encargos setoriais que são geridos pela CCE. Isso é feito hoje por meio de monitoramento e campanhas de fiscalização. Então, toda a movimentação dos recursos, tanto na conta de escassez hídrica quanto na CDE, será monitorada ao longo de toda a operação de crédito. Serão avaliados também os CAFETs, que são os custos administrativos, financeiros e tributários que a CCE incorre em virtude da operação. Eles serão orçados pela Câmara para avaliação e aprovação anual da ANEL, na mesma forma como já acontece para outros CAFETs que são incorridos pela CCE. Outro ponto que merece destaque é o monitoramento da situação econômica e financeira das distribuidoras. Entre os objetos de acompanhamento já está o de implanta setorial. Ele é feito regularmente com o objetivo de inibir eventuais descumprimentos dessas obrigações. No entanto, em decorrência da própria operacionalização da conta de escassez hídricas, algumas condicionantes devem ser estabelecidas e construindo a proposta. Em caso de inadimplência setorial, não haverá o repasse para as distribuidoras e que nessa situação podem escolher pela seção desses valores diretamente da CCE aos credores. Mas para isso acontecer, tem que haver uma análise e aprovação da ANEL previamente a esse repasse direto. Além disso, no período de recebimento dos recursos, se inadimplentes, o pagamento dos dividendos fica limitado ao mínimo legal. E, finalmente, após a efetiva instalação da operação, a SFF coordenará a fiscalização do cumprimento das condicionantes que estão estabelecidas no termo de aceitação que foram definidas pelo poder concedente para acessos aos recursos. Finalmente, eu gostaria de destacar o rito administrativo que será necessário à aprovação do instrumento contratual que permitirá o repasse do recurso às distribuidoras. Nos termos do decreto, cabe à CCE contratar as operações, observando para isso a regulamentação da ANEL que deve atender aos princípios da razoabilidade e da modicidade das tarifas. Essa minuta tem que ser submetida pela CCE à ANEL que fará análise e anuência previamente à assinatura. Essa análise é essencialmente uma avaliação da conformidade da minuta do contrato em relação aos dispositivos normativos, mas também são observados se os custos que decorrem dessa operação estão aderentes às condições de mercado, bem como uma análise de modificidade das tarifas. E, por último, gostaria de destacar no âmbito do processo de regulamentação, caberá ainda a avaliação do atendimento das condições pactuadas em operações financeiras anteriores que tenham sido contratadas pela CCE com recursos da CDE. Agradeço e passo a palavra para a SRE. Boa noite a todos. Boa noite à diretoria colegiada, aos colegas da ANEL e todos que assistem. Eu vou apresentar a proposta a ser colocada em consulta pública sobre a regulamentação do artigo 7º do decreto 10.939 de 2022 no que tange o tratamento dos diferimentos. O decreto, então, estabelece que a ANEL deverá definir em regulamento a alocação do custo das operações financeiras. E, para isso, deverá considerar o benefício para os consumidores de energia elétrica, a segurança jurídica e a sustentabilidade das concessionárias e permissionárias de distribuição. Em relação aos diferimentos, eles são diferimentos ocorridos em 2021 ou até o momento da repassa dos recursos, a captação dos recursos financeiros. Esses diferimentos podem ser relativos a itens de parcela A ou de parcela B, sendo que as taxas de atualização variam a cada caso. Então, no caso de parcela A, eles são atualizados monetariamente pela SELIC e parcela B são medidos pelo IPCA, são atualizados pelo IPCA. A proposta, então, para a abertura da consulta pública leva em consideração que, de análise de benefício, é que a preferência do consumidor para o pagamento das suas obrigações ao longo do tempo não é observável. Então, o que a gente faz aqui é uma comparação da situação antes e depois da operação financeira em termos de custo. E, falando de custo, vários fatores impactam o custo para o consumidor na estruturação dessa operação financeira, como, por exemplo, o prazo, a reserva de liquidez da conta, a carência, forma de amortização, forma de reversão desse componente financeiro no processo tarifário, data do processo tarifário e a taxa propriamente dita. Dessa forma, enquanto a gente não tem ainda todas as informações, para manter as condições atuais do consumidor em relação ao que ele já paga da taxa de diferimento, com a realização dessa operação financeira, seria necessário alongar essas condições de financiamento do diferimento pelo prazo do empréstimo e que o valor presente líquido entre o fluxo do diferimento e da operação financeira seja equivalente a zero descontada a taxa atual para o consumidor. Dessa forma, a proposta que vai ser colocada para discussão nessa consulta pública com a sociedade é que o benefício para o consumidor seria percebido com a realização da operação financeira relativa aos diferimentos se o consumidor arcar com a taxa o indexador atual que ele paga sobre os diferimentos ou o custo do empréstimo o que for menor e a distribuidora arcar com a diferença entre a maior e a menor taxa essa é a proposta que vai ser colocada então proposta da área da SRM para a consulta pública para ser discutida sobre a alocação dos custos financeiros dessa operação financeira no que se refere aos diferimentos era isso que eu tinha que apresentar obrigada senhores diretores primeiro agradecer a cada uma das superintendências que fizeram a apresentação para os senhores conforme eu havia colocado a apresentação ela seria muito mais didática do que a leitura do voto mas aqui eu gostaria de fazer um agradecimento especial a cada uma das superintendências SRSGT SFF SRM SRG que de forma atuante muito profícua trabalharam de forma muito exitosa mas também muito veloz pelo prazo que nós tínhamos né e aqui de forma toda especial agradecer o meu gabinete em especial o doutor Ross que conduziu e ancorou todo esse processo e orquestrou aí juntamente com todas as nossas áreas técnicas Ministério de Minas e Energia e a Procuradoria então diante de tudo isso diretores eu passo diretamente ao dispositivo de voto que com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 632 de 2021 traço 55 voto por instaurar a consulta pública exclusivamente por meio de formulário eletrônico com período de contribuições entre 4 e 18 de fevereiro com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de resolução normativa em anexo que dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras a utilização dos encargos tarifários da CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes é o voto senhores diretores em discussão diretor Elisa eu queria fazer algumas observações aqui brevemente todos nós sabemos que ao longo do mês de janeiro especialmente no mês de janeiro nós tivemos vazões verificadas nas bacias dos rios São Francisco Tocantins Xingu e uma oferta portanto de energia essa vazão as chuvas que ocorreram nessas bacias se transformaram em vazão nos rios e levaram a um aumento da reserva de água nos nossos reservatórios da região do subsistema norte e nordeste isso foi suficiente para atender o consumo dessas localidades e mais do que isso foi possível também a exportação do excedente para os sistemas sudeste centro-oeste e sul e essa exportação ela somente não foi maior do que a que ocorreu por conta de nós termos atingido o limite de intercâmbio entre os subsistemas e isso não quer dizer claro que não quer dizer que a exportação foi pequena ao contrário ela foi em média o suficiente para atender por exemplo em torno de 85% do consumo do subsistema sul essa oferta do norte e nordeste ela foi praticamente a partir de fontes renováveis aliás somente a partir de fontes renováveis porque nós não tivemos que ligar termoelétricas nesse período a exceção da UTE Porto de Sergipe que por sinal está desligada nesse momento e no presente atualmente as usinas de Itucuruí Belo Monte Três Marias e Sobradinho estão todas vertendo isso é muito positivo para o sistema e também para o consumidor para os custos de operação do sistema Portanto se em janeiro que é um mês que historicamente não é um mês de grandes vazões já não foi necessário utilizar as termoelétricas do norte e nordeste é muito razoável supor que nos meses seguintes entre fevereiro e abril como propõe agora o diretor Efraim e agora com os reservatórios em níveis elevados e com vazões historicamente maiores como nós temos acompanhado todos nós temos acompanhado do que no mês de janeiro em especial no norte as termoelétricas para fins energéticos não serão utilizadas ainda mais aquelas fora da ordem de mérito de custo portanto eu faço essa referência para primeiro parabenizar e acompanhar integralmente o voto do diretor Efraim e eu penso que o momento no momento essa é a melhor informação que a ANEL possui sobre a operação futura do sistema no curto prazo que a meu ver é a premissa mais adequada para ser utilizada para calcular o saldo da bandeira tarifária ao final de abril de 2022 como propõe o diretor Efraim e aqui eu quero registrar também os meus cumprimentos a todas as equipes da ANEL que se dedicaram a estudar qual seria o melhor cenário a ser utilizado para que pudéssemos decidir o que estamos fazendo nesta reunião hoje então quero parabenizar e cumprimentar todas as equipes da agência e aqui nas pessoas da superintendente Camila Camila a superintendente adjunta Malu o superintendente Alessandro do superintendente Júlio César do superintendente Matar que acompanham presencialmente nossa reunião de hoje eu parabenizo as equipes da SFF da SRG da SRD e da SRM e sem nenhuma intenção de personalizar contribuições uma vez que o que se apresenta aqui é o resultado de trabalho conjunto de muitos profissionais muitas pessoas que trabalham na ANEL e que atuam na ANEL eu também faço questão de cumprimentar o assessor da diretoria que faz parte da minha equipe e estou me referindo aqui ao Fernando Colli que identificou essa sugestão de eliminar das contas trazidas no competente voto formulado pelo diretor Efraim e que adotou essa sugestão como a premissa mais adequada ao fazer essa referência eu reafirmo a capacidade e a competência que tem os profissionais que trabalham na ANEL e que individualmente contribuem para o trabalho em equipe então essas observações que eu gostaria de fazer reconheço também aqui o papel importante que as distribuidoras tiveram ao longo de todo esse processo que nós discutimos ao longo do ano de 2021 que sem dúvida alguma como fez referência aqui o Ricardo Brandão que representando a Brad de fato as distribuidoras tiveram um papel muito relevante muito importante entendendo e compreendendo e contribuindo para que nós chegássemos no final do ano de 2021 e no começo de 2022 com as condições que estamos tendo e passamos com louvor não ficamos de segunda época eu acho que isso é uma referência que eu quero fazer a Brad e as distribuidoras mas o que estamos propondo aqui a meu ver é a melhor alternativa em termos de em termos de custos e aquilo que melhor beneficia os consumidores então eu quero cumprimentar aqui o diretor Efraim e concordar com a sua proposta de voto bem eu também quero agradecer aqui as nossas áreas técnicas pelo empenho desse processo e parabenizar também o diretor Efraim e todo o gabinete que foi empenhado nesse processo foi muito ágil na apresentação de uma proposta de regulamentação do decreto foi publicado só no dia 14 de janeiro mas eu aqui gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa operação financeira antes de tudo acho que a gente precisa destacar a importância de uma avaliação cautelosa do empréstimo uma vez que o decreto reforça de uma forma expressa que a regulamentação da ANEL deve observar os princípios de razoabilidade e de modicidade tarifária eu acho que também é bom esclarecer que embora a medida provisória 1078 ela apresente duas alternativas para fazer frente a esses custos excepcionais que são decorrentes da situação de escassez hídrica aqui a gente está tratando apenas da operação de crédito essa medida que foi regulamentada no decreto 10.939 e vale lembrar também que quando a gente foi surpreendido pela pandemia de covid-19 a solução setorial desenhada para enfrentar aquela situação que foi completamente inesperada foi a conta covid então acredito que foi uma captação de crédito importante para a gente manter a sustentabilidade do setor e para evitar que a sociedade sentisse aí os efeitos da pandemia na sua conta de energia num momento tão delicado mas a gente de novo tem que ter cautela na utilização de instrumentos como esses eu tenho um especial receio aqui em relação a distorção no sinal econômico para o consumidor que essa nova operação de crédito pode eventualmente causar então a gente está falando aqui de impacto financeiro resultante de uma severa escassez íntrica que foi vivida em 2021 a gente vai diluir aí os efeitos da falta de chuva do ano passado em parcelas a serem pagas nos próximos anos somado também ao pagamento da própria conta covid eu reconheço o benefício que o consumidor vai perceber imediatamente mas eu não tenho certeza se a situação se sustenta num futuro próximo mesmo porque a gente não sabe se vai ter novos se a gente vai ter novos períodos de escassez hídrica bem aqui tem mais alguns pontos que eu quero trazer diretor Efraim eu acho que no setor elétrico se a gente não cuidar de uma definição de medidas estruturais que permitam o enfrentamento dessas interpéries com menores custos a gente corre sim o risco de ter uma dependência de operação de crédito gerando aí um efeito de bola de neve mas assim acho que considerando que a política pública definida na MP e foi definida pelo decreto eu tenho ciência que a gente precisa regulamentar a matéria e que não resta aí outra alternativa se não abrir essa consulta pública mas eu vou tecer algumas considerações aqui acho que alguns aspectos da operação de crédito ficaram muito claros do decreto como a necessidade de previsão de crédito para fazer frente aos diferimentos que são aplicados nos processos tarifários que foram anteriores até a liberação de recursos da operação financeira por outro lado essa MP ela condiciona a captação de recursos à prévia aprovação da ANEL o que nos confere uma grande responsabilidade nesse processo especificamente em relação aos diferimentos o decreto ele atribui à ANEL a responsabilidade de alocar os custos da operação de acordo com os benefícios para os próprios consumidores isso aí considerando a segurança jurídica e sustentabilidade das distribuidoras e eu acho que a consulta pública vai nos ajudar muito nesse aspecto eu acho que a MP ela também ela explicita que caso ocorra a captação de crédito num valor superior ao necessário para cobrir os custos de escassez de ferimento a distribuidora ela deve arcar com os custos e encargos tributários relativos a esse valor excedente e nesse aspecto acho que existe uma questão delicada de alocação de risco decorrente da definição dos valores da operação e ainda em relação ao limite da operação de crédito acho que embora exista aí a incerteza em relação ao cenário hidrológico futuro o decreto ele traz de uma forma muito específica o que precisa ser considerado e coube aqui a agência estimar o saldo da conta das bandeiras nessa competência de abril de 2022 no horizonte de dois meses à frente incluir também as despesas do programa de incentivo de redução voluntária do consumo de energia elétrica os diferimentos que já foram mencionados os custos de importação que foram homologados pela CREG eu acho que esses números ainda devem passar por ajustes nesse período do CP considero que as decisões mais recentes aí do CMSE quanto ao teto do CVU para despacho da fora para esse despacho fora da ordem de méritos ele tem que ser avaliado né e a gente vai ver também os dados que a ANEL vai receber das distribuidoras que são relativas ao programa de incentivo de redução ao consumo já não se refere à possibilidade das operações financeiras suplementares né como o prazo limite para captação é maio de 2022 acho que é possível que exista ainda alguma incerteza quanto aos valores que podem ser negociados né isso porque o edital do PCS ele define aí uma hipótese de rescisão de CER caso tenha atraso no contrato acima de 90 dias em relação ao início de suprimento assim acho que no limite temporal de captação de recursos a gente eu não sei se a gente tem certeza sobre quais empreendimentos estão nessa operação e aí tem outro aspecto que para mim é importante né que em relação aos custos financeiros desse empréstimo esses também precisam ser tratados com muita cautela né como eu eu relatei também o processo do contrato da conta covid eu sei que na necessidade de novos empréstimos existe uma previsão de se realizar uma nova classificação de risco para a operação da conta covid ou seja além dos custos que já sinalizam ser elevados né para para a conta escassez devido a esse cenário econômico atual a gente também pode pagar mais pela conta covid então eu acredito aqui que o relator está atento a tudo isso e vai levar em consideração aí nas negociações desses custos junto às instituições financeiras eu acho que existem algumas questões que de fato eu preciso avaliar melhor me parece que como foi proposto aqui a gente tem elemento para abertura de consulta pública eu tenho algumas dúvidas sobre a operação de crédito e sobre o impacto de médio prazo mas agora o processo ele está sendo vai ser discutido com a sociedade a gente vai ter muita contribuição para a gente avaliar em relação a esse tema e aí diretor Efraim eu só tenho uma sugestão a deixar aqui no processo que no período de CP a gente consiga também atualizar os valores de acordo com a última definição do CMSE que estabeleceu o CV1 em 600 reais por megawatt hora para fins de análise para que a gente recalcule esse teto da rubrica do saldo bandeiras maravilha doutora Elisa com certeza isso será procedido o doutor Elvio também se não tiver mais nenhuma sugestão no tocar se ponta essa parte do atualização o doutor Elvio foi uma lembrança fantástica da indicativa do DOPOL para a correção desse número e naturalmente a gente vai atualizar eu queria diretor Elisa se você me permite diretor Efraim diretor Sandoval eu só me preocupei com um ponto que me chamou a atenção e está me ocorrendo agora que é em relação ao prazo da consulta pública que a proposta do relator a sua proposta é de 15 dias todos nós sabemos da urgência que nós temos em relação a essa decisão eu gostaria que se fosse possível ser avaliado uma redução desse prazo eu acho que é um claro que é algo importante que precisa da contribuição da sociedade mas nós também sabemos que as contribuições elas são muito vem de público muito especializado que terão obviamente tempos se a gente reduzir o prazo terão tempo suficiente para avaliar eu gostaria de sugerir que a gente avaliasse a redução de 15 dias por exemplo de 15 para 10 dias que eu acho que isso já já nos dá um tempo aí suficiente para análise e contribuímos aí com a solução de um problema que incomoda a todos doutor Elvio o colegiado concordando eu estou de acordo eu tenho uma única dúvida aqui se seria possível fazer o recálculo desse CVU de 600 reais o teto nesse período de 10 dias mas é só para fechamento o fechamento a gente vai ter ele eu estou aqui a contribuição não influencia eu estou aqui ouvindo não eu estou aqui sinalizando para os superintendentes que estão presentes e aí o superintendente Alessandro está me dando um sinal de que teria condições de fazer esse cálculo se o superintendente Gantarino com a Camila balançando a cabeça com a Maria Luísa balançando a cabeça dizendo que sim doutor Elvio eu já estou aceitando a sua sugestão para não comprometer ninguém a superintendente Camila e a Malu não fizeram esse sinal não mas o Alessandro fez eu fico doutor Elvio com a decisão que o colegiado assim melhor achar perfeito bom sendo assim nada contra nada contra nada contra ao acatamento da sugestão do doutor Elvio ok bom sendo assim em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto proposto pelo diretor Efraim bom eu também acompanho o voto do diretor Efraim e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública exclusivamente por meio documental com período de contribuições de 10 dias se iniciando agora no dia 4 com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de resolução normativa em anexo que dispõe sobre a conta escassez hídrica as operações financeiras a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético para estes fins e os procedimentos correspondentes as contribuições devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico disposto neste dispositivo que constam desse dispositivo bem sendo esse o último processo da nossa reunião extraordinária declaro encerrada a primeira reunião pública extraordinária de diretoria da ANEL de 2022 tenham todos uma boa noite boa noite e aí a segunda reunião